Oi meu povo, tudo bem com vocês gente? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui a minha rotina de hoje Espero que vocês gostem, que o vídeo diário me motive vocês sempre e nossa rotina também, tá meu povo? Bora lá então que eu vou falar pra vocês o que vai acontecer por aqui hoje Meu povo, então hoje o que eu quero fazer? O que eu quero mostrar pra vocês? Na verdade a gente já é de tardezinha, tá quase 5 horas da tarde E eu fiz umas comprinhas ontem de supermercado e até hoje nunca guardei essas compras Mas antes de guardar eu quero compartilhar com vocês o que eu comprei por aqui Só mesmo, só pra, como é que fala, completar o que tinha né meu povo E eu não vou compartilhar com vocês também o que eu comprei por aqui Ai chegou as comprinhas da Isa, da Achen, sabe? Chegou bem rapidinho, eu quero mostrar pra vocês também Ela já até abriu, que ela não aguenta né? Então hoje, hoje mesmo, agora no finalzinho da tarde, eu vou só mostrar as compras pra vocês Compras de supermercado né? Vou mostrar as comprinhas da Achen daí e amanhã a gente segue nossa rotina, tá bom? Aqui meu povo, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei por aqui Que eu tô precisando guardar essas compras logo Ó, compramos essas bolachinhas aqui, essas são cheiras de chocolate Faz muito tempo que eu não compro essas rosquinhas né? Que antigamente o povo falava que ela tinha gordura trans né? Mas agora não tem mais não, pelo menos essa aqui não, eu olhei Por isso que eu não gostava muito de comprar dela não E ela é bem gostosa, ela lembra muito minha infância Pra comer com leite, uma delícia Aí aqui essa rosquinha gente, esse sequilho, quer dizer É uma delícia esse bichinho aqui ó, esse sabor leite É gostoso, nossa, tem que tomar com caputino Que delícia E agora eu colaborei que eu não comprei os trens de fazer caputino Aí como eu comprei ontem à tarde né? A Isa já abriu aqui, pegou algumas Aqui também comprei biscoitinho de porvilho né? Comprei desses dois modelos aqui Um a Isabela também já abriu Vai beliscando né? As coisas né meu povo Mas agora adoro um bolinho de porvilho Ali comprei um filtro pra café meu povo A gente quase não tem costume de usar esse aqui Mas é porque eu tô cansada de comprar aqueles Aqueles coador de pano mesmo Sabe? Logo em fica feio E tá me dando agonia tão grande Aí eu comprei ele Esse aqui Aí eu comprei dois macarrão instantâneo né? No miojo O povo aqui gosta, eu não gosto não Mas totalmente sem gosto esse trem Aí essa bolachinha aqui também é de maisena Essa creme crack aqui Eu gosto, requeijão A gente não é de comprar muito biscoito recheado não Pra gente evitar né meu povo Dois macarrãos, espaguete Que aqui nós temos mais um pacote fechado Aí tem dois guardanapos aqui Dois pacotes Tem mais essas bolachinhas aqui Weifel né? Esqueci como é que é uma das bolachinhas Duas dessas aqui Aí peguei uma batata palha E a dona Isabela gente Abriu pra comer batata palha Tem base Essa aqui eu vou brigar com ela viu? Ela sempre come Eu sempre falo que eu comprei Pra fazer alguma coisa né? Alguma receitinha Estrogonofe Alguma coisa Ela fica abrindo pra comer à toa mesmo Aí três macarrão aqui Parafuso Que eu adoro fazer com macarrão de panela de pressão né? Eu gosto desses aqui Parafuso Duas massas de bolo aqui Pouco de chocolate Um de cenoura Aí dessa saborele aqui Vamos ver se é boa E essa adoro É a Adorale Saborele e Adorale Vamos ver se são bons esses bolos Comprei Peguei os mais baratos Eu comprei três pacotes de flocão Que eu adoro fazer cuscuz com esse flocão aqui Acho que fica mais gostoso E bolo também né? Bolo de milho Aqueles latinhas Sabe? Tô doida pra fazer Tem tempo que eu não faço gente Vocês acreditam? Eu preciso fazer Porque eu adoro Aí peguei cinco molhos de tomate Desses tradicionais aqui mesmo Comprei seis caixinhas de creme de leite Piracanjuba Que eu gosto bastante E uma temperinha aqui Pimenta calabresa moída Vou colocar no potezinho Ela pegou dois suquinhos aqui Que as vezes o pai dela não almoça nem janta sem suco Eu não tenho o costume de comer Tomando alguma coisa Mas as vezes quando não tem nada de fruta A gente sempre procura fazer com fruta Quando não tem Compra isso aqui que é pra tirar o sufoco né? Aí pegamos um toddy Aqui ninguém toma leite com toddy A Isabela as vezes põe isso aqui gente Em cima do sorvete Quando toma Aí um leite Ou um leite Um óleo de soja Que eu não consigo com óleo de soja não É só pra fazer bolo mesmo Aí dois ketchup Um leite de coco Aí eu peguei um atum ralado aqui Eu gosto dele em pedaço Mas não tinha Eu peguei esse ralado Pra fazer um patezinho Aí a latinha de milho aqui né? Pra nós fazer os bolinhos Um azeite Esse aqui eu compro pra mim cozinhar Que ele é mais barato Mas na verdade ele não tá tão barato Na verdade ele foi muito caro Pra dizer a verdade E ele nem é tão bom assim Gostoso Sabe pra temperar? Mas eu uso ele pra mim cozinhar Eu compro um melhorzinho galo Pra poder eu temperar Pra cá Peguei um sal E um açúcar Duas cartelinhas de ovos Dois rolos de papel toalha Muito bom esse papel toalha aqui Principalmente pra gente fazer aquelas Aquela Como é que chama? Aquele Leite sumendecido caseiro Sabe? Só que ele tá vindo agora Nesses rolão assim ó Sabe? Que fala que é igual A dois rolos né? Como se tivesse dois rolos aqui Ele é bem grossão mesmo É ótimo isso aqui Pra gente fazer papel lenço umedecido Tem que ser uma marca boa Pra gente fazer lenço umedecido Só que isso aqui não cabe no meu ouvido Vou até ver se eu acho outro ouvido O meu tá acabando Meu lenço umedecido Banana meu povo Que até recoloquei aqui Aí peguei umas batatinhas Dois sacos de arroz Vamos aqui pra fora agora Com os produtos de limpeza Meu povo Que eu amo Produtos de limpeza E de higiene também Tá aqui junto Comprei essa Água oxigenada Aqui volume 20 Pra descolorir Gostei da última vez Eu usei essa aqui Eu gostei Só que tá tão caro Nessas coisas Tudo tá caro Um creme dental Quatro sabonete Com o bem desse albany E palma olive Nossa Que cheiroso esse aqui Hum Meu Deus Que delícia esse Esse rosinha aqui Cheiroso Cheiroso Duas águas sanitárias Dessa vez peguei Tudo que boa Meu porquê Até aquele dosadorzinho Que eu deixo um em cada banheiro Sabe Quando vou fazer manutenção Sempre jogo água sanitária Nos vasos Amaciante Meu povo Eu trouxe esse Bem que eu achei ele cheirosinho Sabe Eu ainda tenho aquele meu lá Que eu amo Tô amando Só que eu acho que vou deixar Aquele lá Pra fazer cheirinho Sabe Não sei Porque lá onde eu comprei Não tinha aquele uau Aí eu trouxe esse aqui Foi o que eu achei mais cheiroso Gente Eu vou sentindo Sentindo o cheiro De tanto trem Igual aqueles down Nenhum dos down Acha cheiroso Eu sinto Se eu gostar do cheiro Gostei desse aqui Desse mão bigil Eu sempre achei Esse mão bigil cheiroso O azulzinho Aí eu trouxe ele Mas eu vou Comprar mais Aqui nos mercados Pé de casa Tem um uau Depois eu vou lá Que eu quero comprar outro Aí comprei dois urca Esse pequenininho aqui Esse pequenininho Que é antibactérico Vou deixar dentro do banheiro Deixou um em cada banheiro Né Aí trouxe esse sabão Esse sabão líquido aqui Ó meu povo Pra me testar mesmo Até peguei esse pequenininho Aqui ó Dona Clara Não sei Nunca testei Vou usar Vou ver se é bom Aí um álcool 70 Um Óleo peroba Um peroba Ilustra móveis Eu já tinha acabado Até minha misturinha Aí peguei um vênish Gente de Deus Eu tô com minha consciência Pesado até hoje Desse vênish aqui 20 reais Misericórdia Gente mas como eu falava As roupas brancas Faz toda a diferença O vênish branco Tanto que eu só compro branco mesmo Faz toda a diferença Viu Mas não tem um tempo Que eu achei na promoção Lá na americana Um saquinho Mas nunca mais vi ele Na promoção Esse vênish O branco faz toda a diferença A gente usar em roupas Brancas claras Né Aí trouxe três buchinhas Essas aqui Elas são de banho mesmo Meu povo Mas eu gosto de usar ela Pra lavar louça Só que eu achei cara Gente Não tinha um pacote Você compra o pacote Já com três Ou é cinco Porque é Quais seis reais Nossa Não É porque eu tô precisando De bucha Até joguei a minha fora Preciso repor lá E eu gosto bastante Dessa aqui Porque eu acho que Essa aqui realmente Não risca as coisas Sabe Principalmente coisa de acrílico Já eu gosto Faz tempo que eu tô Tem mais de seis meses Que eu tô usando Bucha de banho Assim Pra lavar louça Tem azulzinha Tem a roxinha Dessa aqui Essa aqui é rosinha Tem a amarelinha Eu tô usando a rosinha Que combina com o meu paninho Lá de pia Ai aquelas Né meu povo Meu povo Dessa vez Eu sempre compro o homo Né Sabão em pó Só que eu falei Não Dessa vez Eu vou dar uma economizada Eu vou testar esse tics aqui Pra ver se eu tô gostando O meu ombro tinha acabado Eu comprei um saquinho Bem pequenininho De Do brilhante E eu gostei Sabe Do brilhante Ai eu falei Não Eu vou pegar esse banquei O tics Pra me testar Que eu só uso em roupas Claras Sabe Roupas brancas e claras Sabão em pó E sabão líquido Quem me acompanha Aqui já sabe Que eu uso em roupas escuras Eu gosto só de sabão líquido Em roupas escuras Eu acho que agride menos Sabe As roupas Aí eu trouxe logo Dois pacotão Dele aqui A pessoa que quer testar Compre logo dois pacotes Mas Tomara que seja bom Usando com vênish Não tem erro Né meu povo E dois sacos Aqui de De pano de Oh Meu Deus Eu tô atrapalhada De saco de lixo De 50 litros Vem dez pacotes Dez saquinhos Cada um Eu gosto daquele rolo Sabe Acho mais prático Até pra guardar Mas não tinha Eu peguei desse aqui mesmo Meu já tinha acabado Meu povo Aí coisa Parte de Verduras Carnes Não Que meu esposo Já comprou Acho que foi um quarto Meio quarto Já não vi Parece Aí a gente tem Carne suficiente ainda Mas falta só comprar Frango e peixinho Aí a gente vai comprar No outro mercado Essa compra mais grossa A gente compra em nenhum E essas coisas assim De verdura Legumes Tipo da nonne Essas coisas A gente compra em outros mercados Aí a gente vai lá no outro ainda Por isso que não tá aqui junto Tá meu povo Mas assim que eu comprar Eu já mostro pra vocês também Compartilho né Quem que adora ver compras Eu gosto E principalmente na parte de limpeza O produto de limpeza É a minha preferida Gente Então Ah deixa eu ir lá mostrar As coisinhas da Isa Dá cheio tá Agora lá pra vocês verem Mas a gente não vai guardar Essas compras Se der tempo né Porque a Isabela tem treino Já tá de tardezinha Preciso tomar um banho Antes de levar ela Mas acho que creio Que vai dar tempo Se não Quando eu chegar Eu vou mexendo com a janta Aqui e vou guardando Tá meu povo Se não amanhã de manhã Também a gente guarda Né meu povo Vou lá mostrar As compras pra vocês Primeiro Pô Vou aqui ó Deixa eu colocar Mais pro claro aqui Já tá de tardezinha né Ó O intuito primeiro Foi comprar essa bolsinha Porque como ela Viaja muito Pros campeonatos né A gente tava sentindo falta De uma bolsinha assim Pequenininha sabe E uma dessas Essa aqui ela vai na frente Sabe Você leva assim ó Deixa eu virar aqui pra mim Peraí Ó Deixa eu colocar aqui Você leva ela aqui Sabe Ela fica aqui Na parte da frente Aí então Fica mais seguro né Pra ela Aí o que a gente comprou Essa aqui Tava sentindo muita falta Pra ela pôr o telefone dela né E documento né Que tem que tá Junto com ela sempre né A gente comprou Gente mas que coisa mais linda Tá na promoção Na Shein sabe Foi na Shein Mas foi produto nacional Sabe meu povo Nossa demorou viu Pra ser enviado Que esse igual eu falei No vídeo passado Das minhas né Que eu comprei envio nacional Eles ficam chegando Esperando chegar Tudo no armazém sabe De distribuição Pra poder mandar tudo junto Nossa senhora Mas demorou Ela tava agoniada E aí essa aqui Dessa marca Cavalera Aqui ó Cavaleira Cavaleira Não sei se é assim Que fala Cavaleira né Sei lá Aí dessa marca aqui ó Tá na promoção Acho que Saiu por 39 reais Se não me engano Vou colocando aqui Do ladinho A fotinha Pra vocês verem Mas eu adorei viu Achei muito fofa Ela também gostou demais Deixa eu ver aqui Tem essa parte aqui Da frente né Só com a mão né Meu povo Achei bem acabadinha Sabe Ela pôr o documento aqui Pra não ficar aquela coisa Também junto né Do celular Não vai puxar o celular Cair né Vamos ver aqui dentro Ah tem outro compartimento Aqui também ó Ó tem esse aqui Ó tá vendo aquele lá E mais aqui Não gostei Então pode dizer que tem três Gostei mesmo Aí acaba o celular aqui Tranquilo O celular dela né Até pro dia a dia Vai aqui na rua Sabe fazer alguma coisa Até eu tô precisando De uma bolsinha desse tamanho aqui Caso eu não saio nem de bolsa Com preguiça de carregar a bolsa Sabe Aí pra completar o preço Pra sair frete grátis né A gente foi colocando outras coisas Aí eu coloquei essa meia aqui Pá de meia Vou colocando uns preços aí Meu povo Que eu não lembro mais Vem três pá de meia Aí eu comprei Maioria preta Talvez eu até pego essa branca Porque meu Deus A bela suja é meia demais Misericórdia Ela fica Quando ela chega Ela não tira Sabe Ela fica andando pela casa de meia Aí ela tava precisando também Dessas liguinhas assim Sabe De pôr no cabelo Como ela luta né Aí ela precisava Pra pôr assim no cabelo Pra o cabelo não ficar indo pra frente né Aí veio esse kit Acho que foi seis reais Se eu não me engano Vem seis Ela tá com um lá no cabelo já Achei uma gracinha Aí Aí meu povo Faltou Junto nesse pacote todo Faltou O que que faltou gente Eu acho que As calcinhas Tem umas calcinhas Que eu achei lá né Era Doze calcinhas Por cinquenta e seis reais Uma coisa assim E ela tá precisando muito Já trocar as calcinhas Tá ficando apertadinha Eu aproveitei né Comprei essa E quando chegar eu mostro pra vocês Tá Aí agora eu vou fazer um bolinho ali Que a Isabela pediu né Tá com uma amiguinha dela aqui Brincando Aí vou fazer aquele bolinho de chocolate Mas não vou nem compartilhar não Meu povo Tem criança aqui Aí fica brincando Gritando pra lá e pra cá né Vai atrapalhar o vídeo Deixa elas à vontade lá E depois Quando eu for organizar as compras Eu mostro pra vocês também Meu povo Chegou outro dia por aqui Se eu contar pra vocês Vocês nem acreditam Vocês acreditam Que eu arrumei as compras tudinho Ontem à noite que eu cheguei né Arrumei tudo E fui esquentando as jantas Fazendo uma saladinha E esqueci de mostrar pra vocês Ai meu povo Me desculpa aí minha gente Só tá estourando Melhorou né Pois eu esqueci meu povo Um mês comprou tudo Coloquei tudo no lugar E nem me lembrei De mostrar pra vocês Mas tá bom meu povo Tá bom Me desculpe aí Gente Uma rotundi por aqui Agora eu vou Já fiz bastante coisa Bastante coisa Que eu já tirei minha roupa de cama Joguei um álcool lá né Sempre jogo quando eu termino Tirar roupa de cama E eu lembro né Quando eu lembro Eu joguei um álcool Ai eu organizei a casa Meu povo Porque fui pegando assim tudo Eu sempre organizo primeiro Antes de começar a limpar né As vezes quando eu vou gravar pra vocês Eu vou organizando e limpando né Que eu acho que fica melhor no vídeo Mas na realidade Eu prefiro Organizar primeiro Eu acho mais rápido Depois eu venho tirando o pó E limpando sabe Aí deixa eu mostrar pra vocês O que eu tô pretendendo fazer agora né Agora também não tem muito tempo não Tem uma hora mais ou menos Que eu já fui organizando as coisas né E o tempo foi passando Mas deixa eu mostrar pra vocês O que eu vou fazer agora com vocês Minha gente ó A cozinha tá daquele jeito Eu não mexi nela Não tem xícara ali de café da manhã Fiz um bolinho de milho né Ontem E tirei Tirei da forminha né E coloquei na Numa vasilha Aí aqui gente ó Tirei minha roupa de cama Essas aqui é da Isa Que eu vou levar pra lá E eu joguei um álcool aqui Aí já fiz manutenção ali no meu banheiro Passei um mopizinho aqui no chão Troquei os tapetinhos Limpei tudo né Fiz a manutenção E aí meu povo Refiz aqui até essa misturinha minha aqui Que eu limpo Que eu amo pra limpar vidro e espelho Sabe Gente eu acho que Tem tempo que eu tô usando Que é a metade água A metade álcool Eu uso álcool 70 Mas acho que pode ser aquele álcool de limpeza mesmo E eu ponho um pouquinho Uns três gotinhos de detergente Sabe Aí pra limpar espelho Não tem coisa melhor Aí eu já uso na bancada aqui também Sabe Passo na bancada e passo o paninho Já até limpei o paninho Eu lavo ele né Põe meio que pra secar Depois eu guardo aqui de volta Eu amo viu Isso aqui pra limpar vidro e espelho Eu acho que não tem coisa melhor E você aproveita e faz na sua bancadinha Que não tem problema nenhum né Essa aqui na outra casa Com toda certeza Que lá as bancadas vai ser Dos banheiros Vai ser de porcelanato né Então acho que vai ser ótimo Agora essa misturinha Meu povo Esse umedecido Que eu também amo Vou ver se eu acho Hoje outro pote Maior um pouco que esse aqui Porque esse aqui Esmagaio o rolo Pra poder entrar né Vou ver se eu acho mais larguinho Porque aquele papel toalha Que eu mostrei pra vocês No vídeo Aí das comprinhas Sabe Ele é bem mais largo E eu queria usar ele Porque aquele papel toalha É muito bom E aí meu povo Aqui até exagerei De Desinfetante né Às vezes eu abaixo assim É pra ele descer Mais pra baixo E Só que meu povo Nossa Eu tô abusada Desse desinfetante aqui Na verdade ele é um pinho Pinho sol de lavanda Aí eu já tô abusada Sabe Eu acho que eu vou preferir Fazer agora só com álcool mesmo Álcool 70 né Que aí já desinfeta Fica aquele cheirinho bom de álcool E se eu quiser colocar um cheirinho Aqui no banheiro Eu ponho O Coala Outro cheirinho que eu tiver né Que a gente sempre vai mudando Que a gente abusa rápido né De cheirinho meu povo Até hoje tá o valor aqui 10 reais Vou ver se hoje Quando eu deixar ele abrir na escola Eu vou passar lá E vou ver se eu acho Um vidro maior Vou até pedir Ver as medidas dele Pra eu não errar Vou deixar esse aqui por enquanto Bem sim Pra ir descendo aqui Pra parte de baixo Tô doida pra terminar ele Tá acabando Vocês tão vendo Aqui tá só assim No redor Que eu uso demais Gente isso aqui Nossa Você não tem noção Só quem faz e usa Vê o tanto que faz a diferença E o de álcool Se eu quiser Eu posso até usar na bancada também Que esse aqui desinfetante Eu não gosto não E usar na bancada não Aí o de álcool Você pode até passar Nas bancadas Em qualquer canto né Álcool é álcool né Meu povo Vou deixar um pouquinho aqui Mas aqui fiz manutenção em tudo Essas toalhas Eu coloquei esses dias Eu deixo elas aqui Pra secar né Meu povo Aqui elas parecem que tão assim Encardidas Mas não tá não Na realidade Acho que é o reflexo De lá pra cá Mas aqui já tá bem limpinho Já tirei o lixinho Coloquei outro ali E aí meu povo Agora eu vou colocar o robô Pra ir limpando Enquanto eu vou Que eu quero tirar o pozinho Aqui dessas coisas né Na verdade eu vou passar O lustro a móvel já direto Porque o lustro a móvel Ela pode usar direto né Meu povo Aí eu vou usar Daqui também sabe E aí vocês vão me acompanhando O que eu vou fazer Tá bom Aqui não tá muito sujo não Bagunçado não na verdade Bora lá Tchau 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 Meu povo Voltando aqui Tô descabelada Como sempre né Gente de Deus Esse vídeo Tá difícil viu Acho que esse é o terceiro Dia de gravação de vídeo Mas é assim meu povo Tem dia que a gente não consegue gravar né Tem que fazer as coisas Com mais pressa né Porque quando você grava Sempre demora né Aí hoje continuando o vídeo Pra vocês Tudo ficou atrapalhado Mostrei as compras E esqueci de mostrar organizando Ai ai Mexi na casa ontem Mas organizei tudo Mostrei um pouco pra vocês E hoje já tô aqui na labuta de novo Gente Precisa dar um jeito aqui Nessa areminha externa Porque agora começou aquele tempo De vento E de muito pó Agora Até chegar em outubro Minha amiga Aquele robô que lute viu Pra dentro de casa E eu que lute aqui pra fora Que tava Gente Vocês viram que eu varri aqui Tava a pura terra preta Juro por Deus Gente de Deus Essas cadeiras aqui Tudo suja Nossa senhora Ainda bem que Que esse balde Que eu ponho aqui de água Vai ajudar bastante nesse tempo Tô escutando a máquina Lavando roupa Terminando a levar minha roupa de cama Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá por aqui Aqui Dei uma ajeitada aqui Aqui também ficou bastante pó Passei o mope aqui Esse mope Mas esse que Que é o primeiro que eu comprei Que não é muito bonzinho Eu deixei pra mim Limpar só essa área externa Aí aquele meu maravilhoso Desfocou Eu uso dentro de casa Gente De Deus Mas esse aqui não tá muito sujo É rapidinho Aí Aqui eu varri Né E passei o mope Mope tá ajudando bastante E vai ajudar bastante Nessa fase aqui De muito pó O dia quando quiser jogar água Mesmo né Mas de vez em quando Tem que jogar Pelo menos umas duas vezes Na semana Aí o que eu tava falando Pra vocês Que esse balde aqui Que eu junto a água Da máquina Né Eu vou até trocar Por esse aqui Eu coloquei aqui Tirei aquele Esvaziei todo Ixi a água tá caindo Aí meu povo Vou colocar esse aqui Esse aqui ele tá Tá furado né Mas eu vou comprar hoje Um trem Pra me arrumar ele Que ele é melhor Porque ele é menor A água cai certinha Dentro dele E ele esvazio mais rápido Sabe Uma limpada aqui Eu já esvazio ele Pra não ficar juntando A água por muito tempo Né Limpei ali também Nossa senhora Gente de Deus Tá muito sujo Aqui também Joguei a água todinha Esse aqui tava cheinho Gente Joguei todinha a água Aqui e ali Joguei um monte de água Ali Pra me tirar bem o pó Né Aqui também tirei bastante Até Porque não adianta Eu limpar aqui E eu não jogar água aqui Porque aí o pó Vai tudo aqui pra dentro De novo E como aqui não é grama Nem nada né Tem que ser jogando água mesmo E vai ajudar demais Gente Isso aqui ajuda demais Porque a água limpinha Meu marido até fala Gente a água limpinha E aí essa aqui que eu uso Muitas vezes pra lavar a garagem Quando o marido tá aqui Ele me ajuda a levar né Agora aqui eu mesmo jogo Nossa Vai ajudar demais esse tempo aqui E economiza também né Meu povo Estendi meu edredom Dobrei as roupinhas Né meu povo Gente Mas é um alívio tão grande Quando eu dobro essas roupas Vocês não sabem Mas já dobrei Guardei tudo O que tem é roupa pra passar Mas vou passar hoje não E é isso meu povo Aí minha gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Nossa gente Já cansei Mas já fiz muita coisa hoje Viu Eita senhor da glória Graças a Deus Eu tô cansada Ontem eu voltei a treinar né Musculação mesmo Eu sempre tremei Tem uns 10 anos Mais ou menos 12 anos que eu treino Eu amo treinar Musculação né Eu parei Tive 5 meses que eu tinha parado Que eu fui fazer Por causa do problema Que eu tava na coluna né Na lombar Um pequeno desvio Aí fui fazer fisioterapia E fiz pilates né Aí agora eu voltei O médico podia voltar Bem tranquilo né Aí eu tô Sentindo as dozinhas nas pernas Mas é bom né Quando você passa o tempo Sem treinar Que você volta As perninhas sentem O corpo sente Mas é isso Meu povo tem que treinar Tem que se cuidar Não é só casa não né Meu povo Tem que cuidar da gente também E é isso meu povo Agora amanhã eu quero ver Se eu dobro roupa Dobro não Passo roupa Tô lavando roupa de cama né E lavo a mãe da Isabela também Nossa Precisando já Passando da hora Hoje já botei a casa Tudo em ordem novamente né Que todo dia Você tem aquelas outras coisas Que você faz Mas você tem que A casa em ordem todo dia né Bota em ordem E é isso meu povo Ai como aqui tá em paz Graças a Deus Ai eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De me acompanhar aqui Mais essa rotininha Desculpa aí Esse vídeo todo atrapalhado Né meu povo Mas é assim Faz parte A rotina da gente É assim Um dia que dá pra gravar Uma hora não dá né Mas espero que vocês tenham gostado Tá bom Então é isso Um beijo Com todos com Deus Até o próximo vídeo